Música Música Olha como vai. Mas vamos a lavar. Bora, vai precisar lavar. Não sei vinha Não sei vinha. É 16X mesmo. E aí, outro? Outro? É caralho! Que loucura é essa, pá? Dois, caralho! Que maluquice! Eu já não lembrava que era chuva. Dois em pirara! E já não lembrava que era chuva. Estou com qual é esse? Estou com roxo. Estou com roxo. Estou com roxo? Sim. Estou com roxo, pá. É! Estou com roxo, pá. Estou com roxo, pá. Estou com roxo. É, está, sabe? Quando se estasse com risco nervoso, nós estávamos assim a abrir os elvales. Mas porquê? O que é que tem tempo? Eu não preciso disso agora até com minha presença. Vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Que animação! Vamos lá! Que isso é! Echem Já se faz tarde para ter o Parlamento Europeu à sua porta. Dia 9 de Maio, a joaná se perdo e o tio Reveja. Vou falar comigo a terceira pessoa. Estão em Coimbra para celebrar o Dia da Europa. A partir das 5 da tarde, na Praça da República, em Europa toda, vai estar no Já se faz tarde, na Rádio Municipal. A primeira música filmada em formato scroll já está disponível no YouTube. Tivoso dia nação. Aqui está. E agora? É para tirar o próximo vídeo. Jardinha de caos dançada. Jardinha de caos. Onde está? Olha só Olha só Vamos lá para a câmera O que você está? Ah, caralho Vai tu cois cara Maravilhoso Estou maluco Vamos lá Vamos lá Vamos lá Está fino Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é isso? Uou, uou, uou. Estou a levar? A gente faz o que mais está aqui. Isso não é que é querido, mas... É que eu estou ligado. Esse tipo de torpede também, dá para dar o nome? Olha que este não me parece mal, ou vem de asa aberta? Vem de asa aberta! O pez vinha a fazer, uma coisinha deste também Olha, a choc! A choc? A gravata? A gravata? A choc? A choc? É gigante! Que se parece? Seis quilos? Tira o sol, tira o sol, não, não, tira o sol Larga o barco É? É? É bom! A choc! Olha, que palaça! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Tê que vergonha! Olha lá! Ha! 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 Tá na mesma cana, mano! Veja que o outro palaça igual na outra cana, mano! Será possível? Vou pôr... Vai... Você... Isso não é! Isso sim, mano! Está paixada! Está bom! Está bom! Está bom! Está bom! Está bom! Está bom! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL